Vamos aqui diante deste capítulo, que praticamente se subdivide em duas partes. A primeira, que vai do versículo 1 ao versículo 4, em que o apóstolo aqui, ele apresenta a Cristo demonstrando as características da sua obra, o que o faz certamente excelente, né? A partir do versículo 1, ele vai falando que Deus falou outrora, muitas vezes, aos pais, de diversas formas, por intermédio dos profetas, e que nesses últimos dias nos falou por meio do filho. Em seguida, na segunda parte do versículo 5 até o final, ele vai fazer uma comparação de Cristo com os anjos. E aqui é importante que nós possamos entender exatamente qual é o pensamento do apóstolo ao apresentar esta primeira comparação. Eu digo primeira porque Cristo será comparado a Moisés, Cristo será comparado a Arão, e Cristo será comparado a Davi, ou que seja, a Josué, ele será comparado, mesmo a sua obra será comparada, o seu santuário será comparado, ou seja, toda a epístola aos hebreus é uma epístola de comparação. De um lado, sempre colocando a pessoa e a obra de Cristo numa relação de oposição a um tanto de coisas que são típicas do Antigo Testamento. Então, nós não podemos jamais ler o livro de Hebreus, e mesmo estudá-lo, sem perceber que o interesse e o objetivo do escritório aos hebreus é exatamente colocar duas colunas. De um lado, ele vai apresentar a Cristo, o Filho de Deus, vai apresentá-lo na sua pessoa, na sua obra, naquilo que ele realizou, naquilo que ele está realizando e naquilo que ele realizará. De outro lado, ele vai fazer toda uma coluna de uma série de itens, e de coisas, e de personagens. Tudo para demonstrar, e a leitura dessa epístola nos levará a esta conclusão, para que o leitor fique impressionado com a pessoa de Cristo. Fique extasiado ao perceber que nada, nem mesmo as coisas religiosas, nem mesmo as coisas da religião verdadeira, como se pode falar acerca do judaísmo, nada, nem mesmo os anjos que desempenharam um grande papel na economia veterotestamentária, na economia do Velho Testamento, nada é comparável a Jesus Cristo. Então, todo o objetivo, ao demonstrar a superioridade, a excelência de Cristo em relação a esse tanto de coisas, é para trazer o coração do discípulo de volta a Cristo, uma vez que os nossos corações, eles são muitas vezes arrastados para um certo distanciamento, para um certo esfriamento, de modo que o objetivo é então atrair de volta o coração daquele que crê em Jesus Cristo, para perceber a sua excelência, para que assim o nosso serviço, o nosso discipulado e a nossa adoração sejam não somente verdadeiros, como também sejam excelentes, como é excelente o nosso Cristo. Então, é importante que nós definamos aqui exatamente o princípio do livro. Qual que é o princípio desta epístola? Como o próprio nome já diz, hebreus, hebreus quer dizer cruzadores de rios, atravessadores de rios, aqueles que cruzam rios, como se percebe, mesmo na história dos hebreus, cuja semente é Abraão, Abraão foi o primeiro hebreu, Abraão, Isaac, Jacó, depois os seus filhos ali no Egito, depois a saída do Egito dos filhos de Israel, em direção a boa terra de Canaã, ou seja, toda a história dos hebreus a começar de Abraão, é uma história, literalmente falando, de atravessar rios. Eles atravessaram, Abraão atravessou o rio Eufrates, ao sair da Mesopotâmia, depois o povo, os hebreus lá no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, quando saíram do Egito, depois a nova geração que nasceu no deserto, atravessou o rio Jordão, para a boa terra de Canaã, então a história é de atravessar rios, entretanto não podemos nos limitar simplesmente nesse entendimento literal da história dos hebreus, temos que nos perguntar, ora, os hebreus, enquanto povo de Deus do Antigo Testamento, e que muitos deles receberam a Cristo no Novo Testamento, essa figura desses rios, e eles atravessaram os rios, o que eles significam? Obrigado. Obrigado.